Então pessoal, a gente começou aqui com a venda direta do Shadowrun Ele tava na pré-venda saindo a 100 reais Você pegando aqui no nosso stand Ele tá saindo já a 120 reais O pessoal que comprou na pré-venda tá podendo vir aqui retirar com a gente Ele leva 5 fichas de personagens Tem um quick start Tem a introdução de um romance, Fire Frost Ele tem uma aventura solo pro mestre e o jogador Jogar com todo o grupo É algo bem introdutório pro cenário Dá pra todo mundo do grupo jogar e tem uma aventura pro grupo Material que você não vai achar na Alfa, nem na Beginner, nem no Core Então vale muito a pena levar Fala bem do Shadowrun aí Pô, Shadowrun, eu sou viciado do Shadowrun, não posso falar do Shadowrun Eu usei até D&D pra narrar Shadowrun Juro, juro Porra